Boa noite meus amores, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem. Meus amores, aqui para quem não me conhece, eu me chamaria Dagmar Damascena. Desde já eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos lá no meu canal Mãe e Filha, que se inscrevam. Meus amores, eu ficarei muito grata e já agradeço a todos vocês desde já. E olha só meus amores, esse pequeno videozinho, a minha criaçãozinha de codorna aqui. Olha só meus amores, minhas lindezas. Aqui, estão aí, olha os ovinhos dela por aí meus amores, a raçãozinha dela, acabei de colocar aqui. Olha aí, olha o movimento dela meus amores. O movimento das minhas belezuras, belezuras. Olha o machinho meus amores. Olha lá os ovinhos lá meus amores, tem bastante, aqui porque está à noite meus amores. Mas eu resolvi gravar esse videozinho para vocês. Olha só meus amores. Olha os ovinhos dela. Eu vou fazer um coletozinho dos ovinhos delas. Essa daqui meus amores, ela ficou meio doentinha. Ela anda meio assim, cuidinha. Quem de vocês, hein meus amores, que gosta de ovinho e de codorna? Deixe lá nos comentários para mim meus amores. Olha só. Deixa eu pegar aqui, olha a quantidade. E é porque aqui em cima já tem bastante ovinho. Olha aí, onde que ela não fica. Aqui é ruim meus amores, para pegar os ovinhos dela. Olha, elas ficam tudo doidas quando veio, quando elas ficam tudo naquele cantinho lá. Olha aí. Elas ficam tudo lá meus amores, naquele cantinho lá. É gostoso mexer com elas no dia a dia. Olha aí meus amores, a quantidade de ovinho. E já tem outra bacia aqui em cima, cheguinha. Eu acho bonitinho olhar para elas. No dia a dia. Olha aí. Aí tem só um machinho meus amores, né? Eu tentei colocar uns ovinhos para chocar, mas não nasceu não, porque diz que tem que ser pouco. Parece que é só cinco fêmeas para um machinho, para poder tirar os ovinhos. Não, não tira. Aí eu não consegui tirar mesmo os ovinhos delas. Olha o movimento delas. Aí essa ração aí dá para comer o ré da noite. Amanhece o dia que eu coloco mais. Olha o gê delas. 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 Olha aí. E era esse pequeno videozinho para vocês. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal. Deixar o seu like lá. Eu ficarei muito grande. E era isso. E até o próximo vídeo. Todos vocês ficam com Deus. Tchau.